O título do nosso culto de hoje será Ellen White e suas contribuições para a ciência. Então, nesta manhã, nós iremos, com a graça de Deus, considerarmos a respeito deste tema o que Ellen White tem a dizer sobre as suas contribuições para a ciência. Nós iremos iniciar com um verso do livro de Mateus, o capítulo 24, o versículo 24, onde nos diz, Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos? Nossa, mas alguém poderia pensar que estranho. Vamos falar de Ellen White, e foi lido o verso sobre falsos cristos e falsos profetas? Então, vamos entender. A Bíblia, ela vem nos dizendo aqui, no livro de Mateus, 24, versículo 24, que iriam surgir, e por todo o tempo haveriam falsos cristos e falsos profetas. No entanto, a própria Bíblia, ela nos ajuda a identificar se um profeta é verdadeiro ou se ele é um profeta falso. Existem quatro métodos pela Bíblia para que nós possamos identificar se um profeta é verdadeiro ou se o profeta não é verdadeiro, se é um profeta falso. Nós vamos falar de apenas dois pontos, na questão da veracidade ou não, do profeta. O livro de Isaías, o capítulo 8, o versículo 20, nos diz assim, Então, um dos primeiros princípios para identificar se um profeta é verdadeiro ou não é se o que ele fala está de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a regra áurea. Então, o primeiro ponto, ou a primeira análise que deve ser feita da veracidade ou não de um profeta é se o que ele diz está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Vamos ao outro verso. Livro de Jeremias, o capítulo 28, o versículo 9. Onde nos diz assim, O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, este é o outro método pelo qual nós podemos identificar se o profeta é verdadeiro, se o que ele disser, de fato, se cumprir. Então, este é o método. Se o que o profeta disse houver uma confirmação e se cumprir, então este é um profeta verdadeiro. Então, nós temos aí dois meios que a Bíblia nos indica para identificarmos a veracidade ou não de um profeta. Bem, mas vamos analisar alguns outros textos bíblicos a respeito do que seria, de como seria o Espírito de profecia, ou como está o Espírito de profecia presente no nosso meio hoje. Então, vamos analisar alguns outros versos. Primeiramente, vamos a Efésios, capítulo 4, o versículo 8. Onde nos diz assim, Pelo que diz, subindo a alto, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Então, a Bíblia nos diz que Deus deu, e Jesus, né, Deus, deu dons aos homens. Então, existem diversos dons. E o próprio capítulo de Efésios 4, ele cita quais são esses dons. No verso 11 e verso 12. Onde nos diz, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, percebam que na lista citada, aí no verso 11, se encontram os profetas. Então, é previsto pela Bíblia, a existência de profetas no nosso meio, não só nos tempos antigos, como também nos tempos atuais. Vamos analisar agora, o livro de Apocalipse, o capítulo 12, o versículo 17. Onde nos diz assim, E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os manentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que nos diz aqui o verso? O verso nos diz que, Quem será, quais são as pessoas que serão objeto da ira do dragão? A quem Satanás vai estar atacando? Aqueles que guardam os manentos de Deus, e aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Bem, o que seria então esse testemunho de Jesus Cristo? O livro de Apocalipse, o capítulo 19, o versículo 10, nos diz assim, no final do verso, O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, de acordo com estes versos, os fiéis seguidores de Cristo, aqueles que estão se preparando para ir ao céu, eles creem não só na Bíblia, como também no Espírito de profecia. Bem, vamos falar então um pouco a respeito de Ellen White. Algumas citações, lembrando do nosso tema sobre Ellen White e as previsões e a ciência, a relação entre Ellen White e a ciência. Citando um pouco sobre Ellen White em alguns periódicos do mundo, alguns periódicos científicos. Nós temos aí esta revista, Smithion Magazine, publicada em 2014. Então, eles, nessa edição de 2014, eles listaram os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. E nesta lista, eles incluíram, então, a escritora adventista Ellen White. Esta é uma publicação, esta revista, é uma publicação criada em 1846. Esta publicação, ou esta instituição, melhor dizendo, ela reúne um grupo de museus, centros de pesquisa, administrados pelo governo dos Estados Unidos. Esta listagem completa e tem pessoas muito conhecidas, como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson, entre outros. Outro local onde podemos também encontrar uma citação de Ellen White é na página da Oxford University. Então, na Universidade de Oxford, onde um dos verbetes encontrados ali é a respeito da vida e obra de Ellen White. Vamos trazer aqui apenas algumas curiosidades, algumas informações a respeito de Ellen White. Depois do seu casamento, Ellen White teve três residências. A primeira delas foi no Maine, em Poland, Maine. Esta aí é a foto da casa onde eles moraram, de 1856 a 1863. Esta é a mesma casa, apenas destacando aí a plaquinha que tem na casa. Então, casa de James e Ellen White, 1856 a 1863. Aqui é uma foto do interior da casa, desta casa no Maine, onde a poltrona, onde Ellen White, sentava, estudava e escrevia as suas visões. Depois da sua casa no Maine, ela morou um tempo na Austrália, e quando ela retornou aos Estados Unidos, ela então morou na Califórnia, em Santa Helena, na Califórnia. Então, esta é a casa de Ellen White, de 1900 até 1914, por ocasião do seu falecimento. Então, esta foi a casa onde ela morou nos últimos anos da sua vida. Recentemente, os irmãos devem ter ouvido reportagens, nas redes sociais apareceram vídeos falando a respeito dessa localidade. Então, recentemente, nós tivemos um incêndio muito grande ali na Califórnia, e foi mostrado muitos lugares sendo destruídos. E um dos vídeos que apareceram nas redes sociais mostram a entrada do terreno desta residência. Então, tem até nos vídeos, mostra a plaquinha dizendo a casa de Ellen White, E o fogo passou ali, passou pela entrada, queimou até a parte ali da entrada, onde tem uma pontezinha, queimou a entrada do terreno, mas a casa de Ellen White foi preservada desse incêndio. Então, várias pessoas até fizeram gravações ali do local, mostrando que tudo em volta, o fogo pegou, devastou, destruiu, mas a casa de Ellen White foi preservada. No ano de 2013, eu e a minha família tivemos a oportunidade de visitarmos esta casa, lá em Santa Helena, na Califórnia. Então, essa é uma das cômodos da casa. Essa parte aí, atrás, onde nós temos essa poltrona verde, era o local onde, nesta casa, em Santa Helena, era o local onde Ellen White ficava. Percebam que é um local mais iluminado, uma área ali incômoda, com bastantes vidros, bem iluminado, e era aí onde Ellen White costumava ficar, onde fazia suas leituras, onde realizava o seu trabalho nos seus últimos anos de vida. Esta é uma ilustração bastante conhecida de uma das primeiras visões de Ellen White. Ellen White, num determinado momento de sua vida, ainda no início da sua obra de Espírito e Profecia, ela teve uma ocasião em que ela foi tomada em visão e ela pegou uma bíblia na mão e ela segurou essa bíblia erguida por aproximadamente meia hora. E essa bíblia era pesada. Ela segurou essa bíblia com apenas uma mão erguida e com a outra mão ela ia passando as páginas da bíblia e indicando os versos sobre os quais ela estava falando. Então, esta é uma ilustração muito famosa de uma das visões de Ellen White. A bíblia que está aí em frente a esta poltrona é justamente esta bíblia que Ellen White segurou na ilustração anterior, naquela sua experiência de visão. Então, percebam que é uma bíblia grande, é uma bíblia pesada, e essa foi a bíblia que Ellen White estava segurando. Nesse cômodo aí da casa, nós temos ali uma foto, um quadro na parede, justamente mostrando, preto e branco ali, mostrando justamente essa experiência da visão de Ellen White. Aí, novamente, a casa de Santa Helena, aí a frente da casa, a fachada da casa. Bem, mas o nosso objetivo é falarmos a respeito de Ellen White e as suas contribuições para a ciência. Nós iremos iniciar com alguns textos do Espírito de Profecia, e alguns textos inspirados, falados ou escritos por Ellen White. No livro, Olhando para o Alto, Meditação Matinal de 1983, nós encontramos a seguinte declaração. Hoje, as pessoas declaram que os ensinos de Cristo concernentes a Deus não podem ser provados pelas coisas do mundo natural, que a natureza não está em harmonia com as escrituras do Antigo e Novo Testamento. Não existe essa suposta falta de harmonia entre a natureza e a ciência. A palavra do Deus do céu não está em harmonia com a ciência humana, mas em perfeito acordo com sua própria ciência criada. Então, o que nos diz aí o Espírito de Profecia? O que nos diz Ellen White, de forma inspirada? Que, na realidade, a palavra de Deus não fica em harmonia com a ciência humana, e sim a ciência está de acordo, a palavra de Deus está totalmente de acordo com a própria ciência criada. Afinal, a ciência foi criada também por Deus. Ainda um outro texto inspirado do livro Ciência do Bom Viver. Aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência pessoal sabe que na verdadeira ciência nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra. Uma vez que procedem ambas do mesmo autor, a verdadeira compreensão delas demonstrará sua harmonia. Então, aí nos diz que a verdadeira ciência e a palavra de Deus, a Bíblia, procedem do mesmo autor. A esse estudante, a pesquisa científica abrirá vastos campos de pensamentos e informações. Ao ele contemplar as coisas da natureza, advém de uma nova percepção da verdade. O livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Ambos o fazem relacionar-se melhor com Deus. ensinando-lhe o que concerne ao seu caráter e as leis por meio das quais ele opera. Então vamos, propriamente, agora falar sobre essas contribuições de Ellen White para a ciência. Primeiro deles, o estilo de vida saudável. Encontramos aqui uma declaração de Ellen White do livro A Ciência e do Bom Viver, página 313. Nos diz assim, A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é todavia duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim, são comunicadas essas e outras doenças. 93 anos mais tarde, então 93 anos após este escrito de Ellen White, A revista, uma importante revista, ali dos Estados Unidos, publicou uma matéria intitulada Vírus estão ativando fatores em câncer. O doutor Wendell, da Universidade da Califórnia, um virologista e vencedor do prêmio Nobel, disse acreditar que a maioria dos cânceres humanos é causado por vírus. Então, vemos que esta conclusão, a que a ciência chegou, ela, essa, isso já havia sido dito por Ellen White 93 anos antes desta pesquisa, de terem chegado a essa conclusão do malefício da carne. Mas, vamos falar de uma publicação um pouco mais recente, vamos falar de uma publicação do mês de abril deste ano, do ano de 2020. Então, intitulado Uma Dieta Vegana Prejudica a Resistência à Força Muscular? Esse era o título do estudo publicado neste periódico, European Journal of Clinical Nutrition, que observou algumas pessoas, então foi um estudo, que foi conduzido, onde observou que participantes que tinham uma alimentação vegana há no mínimo dois anos, apresentaram melhor condicionamento físico e maior resistência para atividades aeróbicas que os que comiam carne a vida toda. E percebam que não são pessoas que eram veganas por toda a vida. Mas pessoas que estavam há pelo menos dois anos seguindo um regime alimentar melhor, principalmente sem a presença de carne, tinham muito melhor condicionamento físico, muita maior e maior resistência física a atividades aeróbicas. Agora um outro ponto da saúde, a respeito do fumo. Vejamos o que é, foi declarado por Ellen White. O fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo uma excitante e então paralisante influência sobre os nervos do corpo. É por tudo mais perigoso, porque seus efeitos sobre o sistema são bem devagar e a princípio raramente percebidos. Multidões têm caído vítimas de sua influência venenosa. Essa declaração de Ellen White foi feita em uma época em que fumar cachimbo era considerado benéfico para a asma e muitas outras doenças do pulmão. Então percebam que Ellen White foi na contramão do que a ciência, do que a medicina dizia em sua época. Quando ela disse que o fumo era prejudicial, a medicina dizia que fumar cachimbo, então que o fumo era benéfico e era utilizado para tratamento de asma e várias doenças do pulmão. Somente em 1957 que a Sociedade Americana do Câncer e a Associação Americana do Câncer concluíram que fumar causa câncer de pulmão. Então percebam que Ellen White já havia feito essa declaração na sua época, muito antes de 1957. Outro ponto ainda de saúde nos escritos de Ellen White. Os aposentos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se úmidos. As camas e a roupa atraem umidade e a atmosfera desses recintos é tóxica porque não foi purificada pela luz e pelo ar. Na época de Ellen White, quando ela fez esta declaração a respeito de que precisava ver a exposição da luz solar para que as bactérias morressem, os médicos aconselhavam justamente o contrário. A pessoa que estivesse doente ela deveria ficar fechada, deveria ficar protegida da luz do sol, deveria ficar num quarto escuro, num ambiente fechado para que ela pudesse sarar. Então, mais uma vez, ela foi na contramão do que a medicina da sua época afirmava. 80 anos depois desta declaração de Ellen White, o Dr. Lawrence Garrett, professor de bacteriologia da Universidade de Londres, realizou alguns testes sobre o efeito da luz nas bactérias de poeira nos quartos dos doentes. E o que ele relatou? Que a poeira no chão, perto das camas dos pacientes que sofriam de doenças infecciosas, continham muitas bactérias que produziam mais doenças. Isso era verdade sobre a poeira embaixo da cama e em todo lugar escuro no quarto. Mas, a poeira da janela e do parapeito da janela não tinham bactérias. E qual foi a conclusão dele? Que a luz normal do dia, mesmo dia nublado e mesmo inverno na Inglaterra, pode ser letal para as bactérias e que o vidro absolutamente não é uma barreira para que isso aconteça. então percebam que esta é uma declaração de 1944 que foi dada 80 anos depois de Ellen White ter dito que a luz solar mata as bactérias. Um outro texto inspirado no livro de Ciências do Bom Viver a respeito dos efeitos do chá e café. O chá preto atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhe traz grande benefício. Mas é um engano. O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza precisa de tempo para recuperar as exaustas energias. Bem, o que é falado aqui a respeito do chá e do café? Aqui, o chá que se refere ao chá preto, que nós chamamos hoje de chá mate. Certo? O chá da erva, o chá da planta, aquele chá natural que nós fazemos, ele não é um chá estimulante. Por quê? Porque não está presente a cafeína. O problema aqui, onde se fala de chá e café, é a presença da cafeína. E nós não encontramos cafeína apenas no chá mate e no café. Mas a cafeína, ela está presente também no Guaraná. Ela está presente também no que está na moda hoje, o chá verde. Chá verde, chá vermelho, chá amarelo, chá branco. Se os irmãos procurarem aí no próprio rótulo, né, da onde é o procedimento, da onde vem essa folha para a fabricação desse chá, irão perceber, né, façam uma foto e fazem uma pesquisa aí na internet, que a a matéria-prima para a produção desses chás é a mesma. O chá verde, o chá branco, o chá amarelo, o chá vermelho, todos eles são feitos com a mesma planta, utilizando-se processos diferentes, mas é mesmo com a mesma planta. E a planta utilizada é uma planta estimulante, é uma planta que contém cafeína. então as ações aí, os efeitos da cafeína, então do chá, do café, são os mesmos efeitos que está citando aí no livro A Ciência do Bom Viver. Os efeitos citados aí, eles não são apenas do chá mate, do café, mas também do Guaraná e de todos esses chás então que agora estão na moda, né, o chá verde, o chá amarelo, o chá vermelho, o chá branco, todos eles têm os mesmos resultados. Vejamos o que a ciência então nos fala, agora mais recente, né, então encontramos aí uma reportagem do jornal, do novo jornal, jornal de medicina da Nova Inglaterra, né, e o título diz o seguinte, a associação do consumo de café com mortalidade total e por causa específica. Então, este estudo está dizendo que o consumo de café causa mortalidade. Então, esse era o estudo que foi aí publicado por esta, por este jornal de medicina da Nova Inglaterra. Uma outra reportagem, Live Science, cafeína corta o sono mesmo horas depois. outra reportagem de uma publicação médica, inibição da absorção de ferro dos alimentos pelo café. Aqui eles citaram especificamente o café, mas no desenrolar aí da reportagem, fala, cita aí especificamente a cafeína. Então, o problema do café aí é a cafeína. Então, está dizendo que a cafeína ela inibe a absorção de ferro dos alimentos. Então, lembrando, nós temos cafeína no café, no guaraná, no chá mate, nos chás industrializados, né? Chá verde, chá vermelho, chá branco, chá amarelo, todos eles possuem a presença de cafeína. Então, é uma substância que inibe a absorção do ferro dos alimentos. na enciclopédia Ellen White, nós encontramos a seguinte declaração, que os conceitos que ela apresentou, que Ellen White apresentou em 1864, são tão corretos que as pessoas que o seguem com bom senso do século XXI, têm saúde comprovadamente melhor e uma expectativa de vida mais elevada do que quase todos os demais grupos populacionais do planeta. ao lado, nós temos uma foto de uma revista científica da National Geographic com o título Os Segredos de Viver Mais. E, na reportagem, na leitura da reportagem, o que é citado ali como Segredos para Viver Mais é justamente o que Ellen White escreveu. São justamente os princípios de saúde escritos por Ellen White. Vamos continuar, então, até agora falamos a respeito da, especificamente, da saúde, né? Mas vamos falar agora sobre algumas outras contribuições de Ellen White para a ciência. Na época de Ellen White, e, infelizmente, também hoje, as pessoas, naquela época, acreditavam que a Terra e defendiam que a Terra era plana, mas não acreditavam na esfericidade da Terra. É estranho, né? Que até alguns, hoje em dia, também creem ainda assim, que a Terra é plana. Hoje, a ciência, nós temos aí diversas fotos, né? do espaço, aí o telescópio, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, que já tirou várias fotos aí do espaço e também do planeta Terra, mostrando que a Terra é esférica. No entanto, na época de Ellen White, não se acreditava nessa esfericidade da Terra, acreditava-se que a Terra era plana. E numa época em que acreditava-se que a Terra era plana, Ellen White fez a seguinte declaração. Deus fez o seu sábado para o mundo esférico e quando o sétimo dia chega para nós, neste mundo arredondado, controlado pelo sol que governa o dia e todos os países e regiões é o tempo, em todos os países e regiões, é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol durante meses e que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Bem, mas esta, então, este texto Ellen White já dizia na sua época a respeito da esfericidade da Terra. O mundo é esférico e não plano. Vamos a uma outra declaração de Ellen White. Também combatendo ou também contradizendo e do contra aquilo que se pensava na sua época. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do sol e produz suas bênçãos. Então, o que nós queremos destacar aqui é onde Ellen White afirma e cita que a Terra gira em torno do sol. Por quê? Antigamente, acreditava-se ao contrário, que o sol, ou melhor, que o planeta Terra estava parado e que o sol girava em torno do planeta Terra. Então, esta é uma ideia errônea, que Ellen White, na sua época, já falava qual era o correto. E também, como nós vimos no início das nossas considerações e também é o que a Bíblia afirma a respeito da ex-felicidade da Terra. Neste livro de 1871, Charles Darwin, um importante cientista, muito conhecido, ele faz algumas afirmações, vocês podem ler aí a afirmação completa, nós não vamos fazer a leitura, mas qual é a essência da afirmação? ele vem dizendo que diferentes representantes do ser humano podem ser uns inferiores aos outros. Então, ele diz que existe aí uma grande diferença entre o negro e o australiano, ou seja, entre negros e pessoas de cor branca. Então, Charles Darwin afirmou que existe essa diferença entre negros e brancos, que existe que o branco é superior ao negro. Vejamos o que nos diz o Espírito de profecia. O nome do homem de cor é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade, ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Então, o que hoje é defendido pela igualdade entre as chamadas raças, o que hoje é muito defendido pela ciência, pela igualdade, já era defendido, já era preconizado por Ellen White. E ainda existem pessoas que dizem que Ellen White era racista. percebam que Ellen White diz aí que o nome do homem branco, ou melhor, o nome do homem de cor, é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Então, todos são iguais perante Deus. Mas, Charles Darwin, importante cientista, dizia que existia essa diferença, que um era inferior ao outro. uma outra afirmação aí da chamada ciência. Não vamos também fazer a leitura, mas esse texto do livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual afirma que a mulher é um ser inferior ao homem, não só na capacidade física, como também na capacidade mental. Veja aí, o último parágrafo diz que o poder mental médio do homem é superior àquele destas últimas. Então, se vocês lerem o texto todo, vão perceber que a afirmação feita aí é que o homem é mentalmente superior às mulheres. Vejamos o que nos diz o Espírito de profecia a respeito disso. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Então, o que hoje é defendido da igualdade entre homem e mulher que são iguais, Ellen White já falava sobre isso, e já disse que esse era o plano inicial de Deus, que ao criar Eva, ela não tinha que ser superior nem inferior ao homem, mas sim igual. Vamos abordar agora um último ponto da ciência, então algumas coisas que a ciência tem desenvolvido, e vejamos o que o Espírito de profecia nos fala a respeito disso. Então nós vamos analisar algumas reportagens científicas, traduzindo aí apenas o título. Os cientistas acabaram de criar híbridos humanos ovelhas. Aqui está o que você precisa saber. Então essa é a tradução do título. Então esta é uma notícia, nós veremos algumas semelhantes, mas esta é uma notícia dizendo que os cientistas estão misturando células humanas com células de ovelhas, e criando híbridos entre humanos e ovelhas. Novamente, mais uma notícia de união entre células, entre seres diferentes. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos. Uma outra reportagem da mesma linha. Em busca de curas, os cientistas criam embriões animais e humanos. Mais uma notícia, mais uma reportagem. Japão aprova primeiros experimentos com embriões humanos e animais. Então nós vimos aí nos slides várias notícias a respeito de a ciência estar juntando, estar fazendo experiências juntando células humanas com células animais. Vejamos o que o Espírito de Profecia nos fala sobre isso. Mas se há um pecado, acima de todo o outro, que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama, de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera os seus caminhos perante ele. Então, nós vemos por este texto inspirado que o principal pecado que levou à destruição da raça antes diluviana, antes do dilúvio, foi justamente essa união entre homem e animal. Então, amálgama é união, homem e besta, entre o ser humano e os animais. É o que nós hoje conhecemos como a zoofilia, a prática do ato sexual com animais. E também, agora, pela ciência, ouvimos nos slides anteriores, a união de células humanas com células de animais. Então, este ato, este que está sendo, agora, conduzido pela ciência humana, ela foi o principal, foi a principal causa, foi o principal pecado que levou à destruição da raça humana antes do dilúvio. Para finalizarmos as nossas considerações desta manhã, iremos ler no livro de 2ª Crônicas, o capítulo 20, o versículo 20, onde está escrito, Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a palavra de Deus nos diz que nós devemos crer em Deus, crermos na sua palavra, e crermos nos seus profetas, para que nós possamos prosperar. Então, nesta manhã, nós, sob o título Ellen White, suas contribuições para a ciência, nós vimos diversas, e analisamos diversas declarações de Ellen White, a respeito de saúde, a respeito também de contribuições, de declarações, de afirmações da ciência, todas elas que podem, que puderam ser comprovadas, declarações de Ellen White, que posteriormente foram comprovadas pelo estudo científico. Todas afirmações que, embora sendo dadas na sua época onde as pessoas pensavam diferente, posteriormente, a ciência comprovou aquilo que Ellen White havia declarado anteriormente. Então, que nós possamos, com a graça de Deus, seguirmos o verso que lemos agora há pouco, segundo a crônica, que nós possamos seguir a palavra de Deus, estarmos acreditando e seguindo o que a Bíblia nos diz, e também crendo no que o Espírito de profecia nos ensina. Que nós possamos, a cada dia, prosseguirmos, progredirmos no nosso estudo da palavra de Deus, do Espírito de profecia, e estarmos nos preparando, pela graça de Deus, para um dia estarmos nas noções celestiais. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para isso. Amém.